Olá mais uma vez pessoal, tenho a informar que já descobrimos o verdadeiro Iker Abelio, o Abelio é o verdadeiro Archer Ele tem um áudio, uma música, ele tentou disfarçar, mas enganou-se simplesmente com a voz dele e depois meteu a minha Simplesmente o áudio não dá para abrir Tentei várias vezes e não consegui abrir, simplesmente o áudio tem um código E esse código só ele sabe Abelio, tu dissestes que tinhas uma depressão Mas eu fingi acreditar Mas não acreditei Simplesmente eu ostilei-te para tu confusares E tu, eu perguntei-te se tu conseguias entrar nas contas das pessoas Ou seja, se tu eras o Archer, tu dissestes que não Abelio, tu és o verdadeiro Archer Fostes apanhado em flagrante, como pelo DJ8, CR8 Este apanhou-te em flagrante E tu, não deste por ela Tu, Abelio, Manoela Abelio Eis um covarde Eis um psicopata Percebeste-se? Eis um grande filho da puta Percebeste-se? Percebeste-se? Percebeste-se?